A luz tá boa, tu quer gente... Tá, mas fica mais pra cá pra gente pegar o fundo ali. Porque quando fica embaixo, fica sombrio, né? Não, mas tá tranquilo. Quem falou 2018 pra você foi. Nem eu. De noite até brincada, assim. Eu vou fazer um direto logo e convido, né? Pode ser bem rápido. Claudio Tainaro G, que é a garota propaganda do nosso São João 2019, né, Tain. Reforça o convite pra todo mundo curtir a nossa cultura. Gente, eu como maranhense sou suspeita pra falar. Sou apaixonada pelo São João do Maranhão desde pequena, né? Cresci dançando Bumba Meu Boi, Cacuriá, Tambor de Crioula. Mas, assim, se você não conhece o Maranhão, não conhece o nosso São João, vale muito a pena. O nosso folclore é muito diferente de tudo que você já viu. Tem Bumba Meu Boi com vários sotaques, vários grupos. Tem Cacuriá, Tambor de Crioula. Então venham conhecer. Começa oficialmente no dia 19 de junho. E ainda coincide com o São João da Thay, que é nosso evento beneficente, que esse ano vai ajudar o Unicef. E vai ser dia 19 de junho no Multiceta Sebrae e eu espero vocês. E encerra com o famoso Kill. Kill!